O Tonho tá do lado de lá, olho no lance, Edinho! Papai gostou! Papai gostou, Edinho! Olha, olha, como um gato! Segurou a criança, malandrade! Grande defesa do filho do ministro, Gerson! É verdade, rapaz! Você disse muito bem! Papai deve ter gostado tremendamente dessa jogada! E outra coisa, não foi por querer, não! Ele acompanhou a jogada e saltou certo na hora certa! Gostei! Gostei! Papai gostou também! É verdade! O ano levou a vantagem! Vamos, Edinho! Meu Deus do céu! Mas que demora pra chegar nela! Olha que o Túlio vinha na corrida! Se o Túlio é o jogador mais veloz, não sei se ele não conseguia chegar antes da bola não, hein? Papai não gostou não, malandrade! Não gostou não!